Então eu não fumo, porém, eu sou super a favor da legalização das drogas e da maconha. Hoje eu estou sendo preso mais uma vez por assalto a uma armada para pagar a dívida de crack. Você que está me ouvindo agora e tiver uma chance de abandonar esse vício, faça isso porque a minha vida inteira eu não aproveitei, eu não vivi, eu fui escravo da droga todos esses anos. Tenho faculdade, formado veterinário, assim, eu sou soldador, tenho curso no cenário, torno, fresa. O outro policial falou para mim que você é filho de um promotor de justiça. E a família sempre me instruiu da melhor forma possível, por tudo que é mais sagrado, nunca experimente, nunca experimente, porque a pior coisa que existe no mundo é um vício maldito, que te tira a paz, te tira a sua dignidade, tira a sua liberdade. Eu estou preso, mais uma vez, se você tem um coração, põe a sua cabeça para pensar, não use droga, vá fazer um esporte, vá nadar, vá namorar, vá ler um livro, mas não use droga.